Não vou mais, não vou mais. E aí, tá afim de ganhar a faca Tiger Tooth ou ser um dos 25 ganhadores de uma USP Cyrix para o seu inventário? Você não pode ficar fora dessa. Seguinte, para participar é bem simples, basta entrar no CSGO.net, utilizar nosso cupom do canal ARTES e você vai ganhar 35% de bônus em cima do seu valor. Vai no story de pagamentos aqui do lado, tira uma print e envia no formulário, no primeiro link na descrição. Fácil, não é? Lembrando que pode ser qualquer valor e quanto mais depósito você fizer, mais chances você vai ter de ser um ganhador. Isso é um presente meu para os apoiadores que ajudam o canal. Espero você no dia 10 para a live que vai acontecer no Instagram. Meu Deus, entra bem, entra bem, entra bem. Você é um renato, o que deu, mano? Não consegui matar o palco, eu tô morrendo, né? Gorda, 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 gorda. Shhh. Oh, pai é bom. Oh, pai é bom, pai é bom. Ferdi, você viu que só eu tô tryhardando? Você viu isso? Por que que eu não tenho que ter cara? Eu vou lá na porta. Eu vou lá na porta. Boa clipe aí. Ficou assim já? Ficou pra caralho. Fiu, ok, ok, ok. Ficou na porta, uma porta, uma porta. Ficou, olha aqui, me acaba. Ficou na porta. Pode ser passado que você tiver. Ficou. Lembr 有 qualquer coisa. Ficou. Flex minha flash que eu pego na forma Não, não persistenteco e também também o meu 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 oi olha só jogado que eu vou fazer clã olha só para aí deixa eu ver oi em caverna tem caverna já avançou eu achei que ele ia cegar eu vou deixar para o ser igual na direita bateu no trem mano a ligação eu não sei onde eu tô velho e aí o papo na sua michelle só pontei mais e aí e um penei é isso e joga uma delícia mano pelo amor de deus Não tem nada mais, né? É isso aí, né? Cidado. O que é isso? Entrou agora? É aqui. Opa! O que é isso? Vem cá procurar um par. Tem meio, entrando aqui rampa, ah caga, ah não, um vong e um rampa, rampa com a C4, menos 95, filmamos logo. Vem, vem, vem galera. Vão ficar tranquilos ali, eles que tem que... Tem que avançar agora, Red King, tem que avançar. Nossa, se ele faz abertura, se ele faz abertura, ele pega. Chello, vou primeiro. 3x1, mais um pra mira, 6 balas agora. A situação complica, olha ele, puxa a Eagle, Chello, 4x1! Agora você sapapa, agora você sapapa. Tô falando, põe na minha tela e aprende que a aula é de graça, velho. Tô falando, velho. Aí você jogou gaulês. Vô, vô, vô. Esse foi rápido. Mano, arrisado que o velho... Kit defuse em dois jogadores da equipe da Boom. Olha isso. Garante aqui, leva dois jogadores. Sobre somente um, hein, Yael. Só o Yael de AK-47 agora. Tem o kit. E é encontrado pelo lado do garante. Olha só. Tá chegando, tá chegando. Calma, Brasileiro. Pegou? Upa. Dois rampas, dois rampas. Tem bomb já. Meu Deus. Paz... Pauzer, paelser. Pai de Apento! Oh aradife... 거 zinco... Outro! What? O que é isso? ensinar e jogar no algoritmo você vai fakear ele de que você tá curtindo uma parada que às vezes você não curte mas que você sabe que é importante você também saber esse lado, saca? Toma, é superada. Eu ainda estou vivo. Fala, Botan. Seis meses hoje, hein? Dei o sub e você estava off. Mas tu sempre aqui, irmão. Tudo nosso. Raios em branco já. Vocês prestaram atenção que o A mandou 15 mil reais? Só o VLGSM para os gringos de fila. Posso ver? Tem liga, tem liga. Eu tenho. Opa, Nip. Tá de alpe. Boa, que isso, velho. Tá de alpe, mano. Eu estou punho de vida, velho. Tem na canela, tem essa canela, isso aí. Boa. Boa, dois bananas, dois bananas. Minha da, minha da aí, minha da aí. Boa. Tem H.I. kit aí na banana, velho. Tem mais banana, tem mais banana. Caralho, o cara tá... O cara comprou o H.I. no pistol, velho. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí